Bom, eu comecei um tempo atrás fazendo um desafio pro Nicolas, onde ele precisava upar e tentar chegar o mais perto do PRO possível aqui no Anime Fighters. E, mano, hoje eu estou aqui no Anime Fighters porque eu quero ver se o Nicolas tá chegando perto desse objetivo ou perto dessa meta. Então, hoje... Ah, você não tem... Ah, tá. Então, basicamente, hoje nós vamos tentar, né, conseguir fazer esse rolezinho aí e vamos ver como é que o Nicolas tá. Só que antes, mano, eu queria fazer algumas coisas aqui. Tá até rolando um evento, né, mano? Tá rolando um evento de 2XN e 2 de Damage. Eu confesso pra vocês que eu não andei farmando muito, mas eu vou voltar a farmar, até porque eu tô farmando em outros jogos até agora recentemente. Mas eu vou voltar a farmar sim, até porque agora que o Nicolas tá chegando, tipo assim, a gente acaba tendo mais vontade pra poder fazer as coisas e etc. Mas, mano, deixa eu fazer o seguinte. Da última vez eu meio que adivinhei onde ele tava e dessa vez eu vou tentar adivinhar de novo. E eu acho que ele tá... Deixa eu pensar aqui... O... Universo do Herói... Cidade Louca... Eu acho que ele tá no Castelo Virtual, mano. Será que eu chutei longe? Eu acho que eu chutei longe, hein? Acho que eu chutei longe. No Castelo... Eu acho que ele tá um atrás. No... Em Hunter x Hunter. Será que ele tá em Hunter x Hunter? Hum... Eu acho que ele não tá em Hunter x Hunter, hein? É, não tá derrotando o Meruen lá. Caramba, eu lembro quando... Esse aqui era o último mundo, velho. Ele tá em Gol? Deixa eu ver quanto de vida tem os personagens aqui. Milhões. Eu acho que talvez ele pode tá aqui em Tokyo Ghoul, mano. Meio difícil. Ele tá em Tokyo Ghoul? Meio difícil, mas pode ser possível também. Não tá em Tokyo Ghoul. Caramba! Exército Assassino. Eu não lembro qual mapa é esse daqui. Esse daqui é... Ah, esse aqui é... Ai! Demon Slayer. Pronto, lembrei. Oxi. Não tô achando esse menino. Cidade Morada. Será que ele tá em Attack on Titan? Eu acho que é provável que ele esteja em Attack on Titan. Não. Oxi, Nicola. Você tá se escondendo? Eu... Você passou por mim. Eu passei por você. Aonde? Eu tô em Tokyo Ghoul. Onde que eu passei por você? Oi. Você tava derrotando esse cara aqui? Não. Tava onde? Ó, você consegue transportar de qualquer lugar? Aham. Ah, então deve ser por isso. Quando você falou que ia vir pra Tokyo Ghoul, deu TP ali, você já não tava mais? É, pode ser por isso. Ou eu não vi, eu tenho esse grande problema. Mas e aí, como é que você tá? Eu tô bem. Tô um pouquinho fraco, mas tô bem. Tô bem. Ah, mas você já tá com quatro personagens. É, mas é tipo, é dois lendários e dois épicos. Dois lendários e um... Ah, entendi, entendi. Bom, mas hoje, Nicolas, eu tô aqui, né, como prometido. Eu não vou te fazer nenhum desafio. Simplesmente vou te dar algumas Game Pass. É, eu só preciso que você... Na verdade, eu quero dificultar um pouco sua história. Cada pergunta que você acertar, eu vou te dar uma Game Pass. Pode ser? Ave Maria. Primeiro, é de anime? Ah... É de anime. Tá, não tem nada a perder mesmo, eu acho. É, você não vai me pagar nada. Tipo, se você errar, né? Então, tá bom. Eu aceito. Ó, mas eu tô dando um milhão de dano. Você tá dando um milhão? Caramba, aí sim. É, pra você é o... Não, é, pra mim eu vou ser honesto, mano. É pouco. Tipo, é real mesmo, é pouco. Bom, mas enfim, Nicolas, vamos lá. Cara, eu não sei... Ah, tá podendo dar presente? Ah, tá podendo dar presente. Olha aqui que coisa legal. Vamos lá, Nicolas. Posso, posso, posso? Pode, enquanto vocês quiserem. Se é isso, tá. Enfim, vamos lá. Posso, vou fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Em pitch dimensio. Tá, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. É... Metrópole XYZ é de qual anime? Metrópolis o quê? XYZ. Metrópolis Y... É que eu acho que pra tu não apareça. Eu acho que talvez pode ser uma pergunta um pouco difícil, porque pode bugar a sua cabeça. Então, eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Tá. Eu vou fazer dos mundos que você chegou até aqui. Então, você basicamente já passou por... Dragon Ball, Naruto, Cidade Louca. Eu não lembro o que é Cidade Louca. Eu acho que é Boku no Hero. Pode continuar farmando. Cidade Louca? Eu tô tentando lembrar o que é Cidade Louca. Ah, é Jojo? Se tu não sabe, mas não é eu. Cara, eu acho que é Jojo. Deixa eu ver. O meu tá em inglês, eu lembro disso. É Jojo. Então, aí temos... One Piece. É... Boku no Hero. É... Ataque é um Titan. Exército Assassino. Exército Assassino é... Ah, é Demon Slayer. E daí, por último, que é onde você tá, Tokyo Ghoul. Perfeito? Perfeito. Lembrando que o meu tá em inglês. Eu nunca vi em português, não, viu? Não, aí... Aí é... Você tem que trocar. E aí, já... Já... Vou te fazer uma pergunta fácil. Pode fazer. Vou te fazer uma pergunta fácil. Gente, eu vou... Já vou ver como errar. Eu vou passar vergonha fácil. E, Naruto, quem foi o quarto Hokage? Quem era o quarto Hokage? Ah, o Minato. Acertou. Hihihi. É uma primeira linha. Então, ó... Primeiramente, eu não vou deixar você escolher os... As... Os presentes. Porque, tipo assim... Eu vou te dar o que eu acredito que é melhor pra você. Tudo bem? Melhor ainda. Se fosse pra eu escolher, eu teria os piores. Então, vamos lá. O primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes, que eu acho que vai, tipo... Te ajudar imensamente... É o ímã. Pra você não precisar mais ficar, tipo... Indo e buscando as coisas. Então, tipo assim... Você já tem o ímã que vai te ajudar. Então, tipo assim... Chegou aí pra você? Chegou. No caso, eu não preciso mais ir pegar o dinheiro? Não, o dinheiro vai vir pra você, ó. Você vai derrotar ali, ó. Você pode derrotar do lugar que você quiser, ó. Fica vendo. Essa é a melhor coisa. Nossa, essa... Essa daqui foi a melhor que você já deu. A melhor, eu acho que não tem a melhor que essa. Mas eu só dei um. Mas essa daqui já é a melhor. Pra mim, já é a minha favorita. Tá, tá. É muito ruim você ter que ir do lado pro outro. Eu imagino, eu imagino. A próxima pergunta. Quem que é a irmã do Tanjiro? Ai, o nome dela? É. Ai. Quero ver você mexendo, que eu não quero ver você pesquisando, não. Pesquisando eu não vou, não. Eu não sei nem como é que eu pesquisaria. Ah, pesquisar no caso é só a irmã do Tanjiro, né? Mas... Ah, ela começa com N. Net... Não, Neto não. Zenitsu é o... É a respiração do trovão, o relâmpago. É, eu só tô lembrando dele por enquanto. Porque eu peguei ele. Mas pera... É... Você nunca assistiu Demon Slayer? Assisti só um pedaço da primeira temporada. Ah, mas... É... Né... Né... Néu... E você tá conseguindo? É que eu só tô lembrando do... Do daqui. Como assim do daqui? Do Anime Fighters. Pera aí. Ah, no Anime Fighters é como? Acho que é Nekudou, alguma coisa assim. É parecido, vai. É parecido. Mas tem esse Né no começo. Mas não é Nekudou, não. Né? É... Vem um Z depois. Nezuko. Ah... Não, Nezuko. É isso mesmo. Aham, Nezuko. Eu tava com esse nome desde o começo, mas eu pensei que não era. Olha, vou te dar uma próxima Game Pass, que eu acredito também que vai te ajudar. Qual que é essa daqui mesmo? Ah, ó. Essa daqui vai facilitar um pouco... Assim, não vai ser tanta coisa, mas vai te ajudar muito, muito. Que, basicamente, isso daqui vai aumentar... Um pouco a sua sorte. Não é muito, mas ó, eu te mandei um de sorte aí, pra poder começar a te ajudar. Pera aí, deixa eu ver quanto eu tô de sorte. Ó, aumentou um. Não, é... Foi um ou foi um e meio. Acho que foi um e meio. Ah, aumenta um pouquinho. Vamos lá. Próxima pergunta posso fazer? Pode. Posso fazer mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. É... Deixa eu ver, deixa eu ver se eu facilito a sua vida ou não. Eu vou girar um aqui, só pra testar a minha sorte. Qual é a respiração do Rengoku? Rengoku? Ai. Pera aí. Não. É fácil. Eu acho que é a do fogo. Acertou. Ai, lembrei. Eu tava, tipo, na minha cabeça era do fogo, mas na minha cabeça parece, mas não parece muito. Olha... Deixa eu ainda aprender mais do isso, só porque eu não sei. Ah... Ah, é o que tá na minha cabeça, né? Bom, eu vou te dar um que eu acredito que vai te ajudar, que vai começar a engatinhar você e vai te deixar um pouquinho mais forte. Então, olha... Tô mandando, tô mandando, tô mandando. Pronto. Ai, manda. Cadê, cadê? Esse daqui é o quê? No! Esse daqui é o dobro? É o dobro de Yen. Não! Se eu derrotar aquele boizão lá, vai dar, tipo, 200 bilhões? Não, não é bem assim, mas vai dar o dobro do que você receberia, né? Então, pra mim, já tá uma maravilha. Ele dropa um monte. Bom, agora eu vou fazer a última. Pode fazer. Dependendo da sua resposta... É... Vamos lá. Vou dificultar um pouquinho. Vou dificultar um pouquinho. Olha, eu vou te dar a opção de escolher. Uma pergunta muito difícil, aonde você vai pegar uma Game Pass melhor. Uma média, aonde vai ser uma mais ou menos. E uma fácil, aonde vai ser uma Game Pass baratinha. Ah, eu posso... Só que se você errar, você perde. Eu que posso pedir a ajuda dos jurados? Não, não existe jurados. Você seria o meu jurado. Não, eu não vou te ajudar. Você escolhe. Pra mim, qualquer uma. Eu vou no hardcore ou no easy. Não, escolhe o nível da pergunta, vai. Mas qual o nível de diferença da Game Pass? Não, assim... Ó, numa... Vamos lá, vamos lá. Ó, se você acertar a mais difícil... Eu te dou a... Vamos supor, deixa eu ver aqui o que você tem. Eu te dou a... Eu te dou a segunda sorte. Se você for na mais ou menos... Eu te dou a abrir mais rápido. E se você for na mais fácil, seria o autoclique. Ai. Esse autoclique é como se fosse o meu autoclique ou tem diferença? É o seu autoclique. Ó, João, tem um número aqui enorme no mapa, ué. O negócio... É o que você falou do autoclique que eu acabei prestando atenção? É igual o que você usa, só que, tipo assim, ele clica sozinho. Mas é muito rápido. Ah. É rapidão, que nem o meu? Funciona na mesma coisa. Praticamente. Então manda no easy. No easy? É, não vou arriscar, não. Então, uma pergunta muito fácil. Quem que eram os personagens do time 7 em Naruto? Ah, Joãozinho. Mas tudo oficial ou não oficial também? Não, os três primeiros, ué. Ah, é porque eu ia falar Kakashi e os outros. Mas, ó, Kakashi e Yamato. Mas é Naruto, Sasuke e Sakura. Ah, acertou. Que bosta. E tem o Sai. Ah, é. Mas ele, tipo assim, veio depois, né? Bom, ó, tá na mão. Te mandei todos que tinha pra mandar. Depois, proximamente, nós voltaremos com mais. Espero que você faça bom proveito dessas Game Pass. E que eu vou aprontar agora também, Nicolas. Cara, mas aprontar pra mim ou pra você? Ficar... Não entendi. Não, vou tentar fazer um negócio aqui pra mim. E eu quero ver se vai funcionar da maneira que eu espero. Porque, tipo assim, eu peguei umas frutas shiny. E eu quero ver se eu consigo deixar o meu mystical shiny, entendeu? Ah, tem fruta? Como é que consegue ser as frutas? Você tem que derrotar os meteoros. Ah, uma vez veio... Uma vez eu derrotei, mas ele não dropou nada. É, ou você realmente não derrotou, né? Eu recebo uma ajuda. Tem uma especificação de dano? Depende. Ah, então eu acho que eu só não dei dano o suficiente mesmo. Olha, vamos lá. Deixa eu selecionar aqui o bichão. Ué, não tô conseguindo. Pique, pique, pique. Calma aí. Aqui, selecionar. Ué, quantos frutos você quer usar? Ué, eu tenho que selecionar quantos frutos? Acho que não tem uma porcentagem não. Se você colocar vários, dá 100%. Ué, quantos frutos... Pera aí, deixa eu testar com um personagem um pouco pior aqui. Vamos ver. Pior que eu não tenho outro um pouco pior pra eu poder testar. Vou tentar aqui... Vou tentar com esse Liu aqui. Selecionar, vamos ver. Ah, eu não tenho fruta pra ele? Vamos ver, vamos ver pro meu gold. Ah, não sei, não sei, mano. Não consigo. Gold, imagens. Piacome pode nem ajudar. Eu nem tenho, nem sei como consegue. Seleciona quantos frutos você... Ah, tá. Ah, é aqui, entendi. A probabilidade de dar certo é 73%, é isso? Deixa eu ver. Vou selecionar isso daqui. Selecionar. Seis, converte, yes. Tá funcionando. Ah, eu que não sabia fazer um negócio aqui, hein. Será que vai dar certo? Dá certeza. Falhou. Ah, sério? Tu perdeu? Perdi, perdi, perdi. Ah, mas não perdi muita coisa, não. Eu só perdi um que eu tinha umpado um pouquinho. Não tem problema, não. Espero que não tenha problema mesmo, não. Não, ele, tipo assim, era um dos meus mais fortes, mas não tem tanto problema, não. Isso daí a gente farma e tenta pegar de novo. Acho que agora eu entendi como é que funciona mais ou menos a mecânica, né, de pegar um... De transformar em shiny. E eu vou aproveitar esse momento até pra deixar farmando, deixar fazendo as coisas. Mas olha, Nicolas, eu espero que você seja muito feliz com essas gamepads, que você upe de verdade e que elas façam realmente a diferença na sua gameplay. Mas meus amigos, é isso. Foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Deixa aquele like, tamo junto e tchau! Tchau!